Meu nome é Estê Moraes Soares e eu tenho 17 anos e, bom, eu perdi o meu pai e a minha avó pra covid, né? Foi questão de pouco tempo, muito pouco tempo, tipo, questão de semana, semanas, assim, realmente. Primeiro foi o meu pai, ele adoeceu, muito rápido também, questão de adoecer e falecer foi muito rápido. Foi, ele faleceu, aí foi questão de tempos também, tipo, semanas. Assim que ele faleceu, a minha avó ficou doente e eu fui pra casa da minha tia e ela foi, tava cuidando da minha avó em casa, mas foi quando não tava mais dando, assim, pra manter em casa e levou pro hospital. E questão de uma semana, ela no hospital, ela veio a falecer. E no momento agora eu tô morando com a minha tia, né? Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela, me ajuda bastante, bastante mesmo. Foi, tipo, um anjo na minha vida depois que tudo isso aconteceu, porque foi muito rápido, muito rápido. Chegou a ser difícil até de assimilar tudo isso. Essa triste pandemia trouxe dificuldades imensas pra todo mundo. Se nós, adultos, encaramos essas questões como muito difíceis, a gente pode imaginar o sofrimento de uma criança diante dessa situação, em especial diante de situação em que ela perdeu um de seus cuidadores. Uma história que me comoveu muito no projeto foi a história de uma mãe que faleceu e deixou dois meninos órfãos e uma recém-nascida. Uma estimativa do Ministério da Saúde revela que durante a pandemia, 88 mil pais e 28 mil mães perderam a vida para a Covid. Entre tios, avós, cuidadores, são 17 mil mortos. Pesquisa divulgada pela BBC de Londres revela que o Brasil tem um órfão por Covid a cada cinco minutos. E a cada 12 segundos, uma criança ao redor do mundo perde os pais. Qual o impacto que essas perdas geram na formação de uma criança ou adolescente? Veja no programa Inclusão, que começa agora. As mortes recorrentes da pandemia, de mães e pais de crianças, resultam em impactos relevantes, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social. Para a economia, essas mortes representam a perda de força de trabalho, que, independentemente da alta ou da baixa qualificação e de serem pais de crianças ou não, traz uma redução na geração da riqueza do país. Mas, para as famílias, especialmente aqueles pais e mães de crianças, o impacto é mais imediato. E as crianças são colocadas em situação de vulnerabilidade de forma bruta e com carga emocional extremamente negativa e inesperada. A tragédia que a Covid está gerando no sentido econômico e de vidas humanas, as afeta. As afetam, com certeza. Por quê? Os seus pais perdem fonte de renda e os seus pais podem adoecer, perder a vida ou ficar com sequelas. E é fundamental que políticas públicas sejam criadas não só para a atenção, a aprendizagem dessas crianças, mas para uma rede, para a criação de uma rede de proteção social para elas. Infelizmente, com as escolas fechadas, muitas delas ficaram desprotegidas. Houve um aumento importante no número de crianças em situação de trabalho infantil e eu não estranharia que uma parte das crianças que estão trabalhando perderam um ou dois dos seus pais ou cuidadores. É muito triste. E o mais triste ainda é a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes frente a essa tragédia, que também pode estar vinculada à perda de pais, mães ou cuidadores. Precisamos que os órfãos da pandemia, que perderam pais, mães, avós, responsáveis legais durante a pandemia, tenham acesso a pensões por morte, independente da pessoa que tenha falecido ter sido contribuinte da previdência pública ou privada. Então, esses dependentes, essas crianças e adolescentes vão receber, mesmo que o seu pai, sua mãe, o seu responsável legal que faleceu, não tenha contribuído com a previdência. Exatamente como uma forma do Estado garantir a subsistência dessas crianças e adolescentes. Nós temos que ter, no momento, políticas públicas no sistema de saúde, saúde nas escolas, que chamem as famílias, que chamem as crianças para poderem conversar e trabalhar com as suas emoções. Ensinar os professores como eles devem ensinar crianças e acolher essas famílias. Porque, se nós somos seres de afeto, o que nós precisamos é, justamente, mais ainda, nesse momento de nutrição afetiva, de todos os lados. E uma nutrição afetiva vinda de profissionais especializados. Falta mobilização social, falta a percepção de que nós somos os adultos na sala e que a gente tem que olhar prioritariamente para as crianças. Porque eles são o futuro. E, se nós nos deixamos desamparados, o futuro que vai ser construído para eles, eles não é um futuro digno, com certeza. Então, nós temos que ter um sentido de urgência no olhar para essas crianças, os órfãos da Covid. O governo federal anunciou que planeja pagar uma pensão para os órfãos inscritos em programas sociais. Segundo estimativas, seria algo em torno de 68 mil menores de idade. Mas, até agora, nenhuma criança foi beneficiada por iniciativa do governo. Os gestores de estados e municípios cuidaram dessas crianças e adolescentes. São esses gestores os legitimados para acolher essas crianças, com o auxílio de profissionais especializados, seguindo as diretrizes da Proteção Integral da Convenção dos Direitos da Criança, prolatados na reunião da Organização das Nações Unidas, na ONU, de 1989. E sobre a solução proposta em alguns projetos de lei, no sentido de dar benefício previdenciário a essas crianças, devemos ter alguns cuidados. Então, nós precisamos entender como que as políticas públicas podem garantir e auxiliar essas famílias, em especial, com maior vulnerabilidade social. E tem que existir no sistema público profissionais como psicólogos que venham auxiliar essa criança, essa família, as escolas podem ter, podem contratar profissionais especiais que atendam essas situações, que chamem as famílias para dentro da escola, ofereçam cursos, ofereçam situações de reflexão sobre essas dores que todos podem estar sentindo. É muito importante que o Ministério da Cidadania, no nível estadual e municipal, se analise o que é o melhor para cada criança e que haja instrumentos de política pública para acudi-las. Se isso é mais bem direcionado, olhando para recursos financeiros ou para um apoio adicional ao Bolsa Família, cabe aos profissionais analisarem dentro do que estabelece cada política pública. Mas é importante ter uma ação focada. Há muitos projetos de lei parados no legislativo e que precisam andar com um olhar mais forte para essas crianças. O poder público, o Estado, ele é responsável a garantir a sobrevivência, a subsistência dessas crianças e adolescentes. É obrigado a ampará-las, já que ações e omissões do poder público geraram esse altíssimo número de mortes, geraram esse genocídio, essa situação gravíssima de quase 600 mil mortes de pessoas. Pessoas que eram pais, eram mães, eram avós, eram tios. E as crianças, adolescentes, os seus dependentes, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, hoje vivem situações gravíssimas. Algumas até em situações de rua, em situações de abandono, passando fome. Isso certamente também contribuirá para o aumento da exploração sexual infantil, do trabalho infantil, do tráfico de pessoas, da criminalidade infanto-juvenil, se ações efetivas não forem tomadas, como até agora não ocorreu por parte do governo federal. O Senado tem pressa em diminuir a dor dos órfãos da Covid. Os parlamentares apresentaram projetos que vão beneficiar um número gigantesco de crianças e adolescentes. O que falta agora é votar essas medidas e colocar em prática o que vai melhorar a vida dos órfãos da Covid. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal criou uma subcomissão temporária para estudar a relação entre educação e pandemia, sob três pontos de vista. Primeiro, o que aconteceu, o que foi feito ou o que deixou de ser feito na educação durante a pandemia. O segundo aspecto, o momento atual, retorno às aulas, como que isso está acontecendo. E o terceiro aspecto é o aspecto para o futuro, apontar o que poderá ser feito dentro da educação para a gente recuperar o tempo em que as crianças, jovens e adultos ficaram sem a educação escolar. chamaremos para isto inúmeras entidades que militam diariamente na área da educação. Prefeitos, secretários, conselhos de educação, Ministério da Educação, organizações sociais, estudantes, enfim, todos que queiram contribuir para a radiografia de tudo isto e para apontar o que deve ser feito. A urgência, a pressa para isto. Porque educação é tudo que um país precisa para se desenvolver do ponto de vista social e para a recuperação econômica, geração de emprego e renda. E isso só se faz com base na educação. Vivemos hoje no Brasil uma tragédia sem precedentes com a pandemia da Covid-19. E os números são assustadores. Mais de 130 mil crianças e adolescentes de até 17 anos perderam seus pais. São órfãos. E nós apresentamos aqui no Congresso Nacional um projeto de lei que cria o FACOVID, um fundo especial para o atendimento a esses menores em todo o Brasil. O meu estado, o Maranhão, já implantou uma ajuda emergencial de até 500 reais. E vários governadores da região nordeste brasileira também estão adotando essa mesma ajuda. Eu espero que o quanto antes o Congresso Nacional possa pautar e nós possamos aprovar e tornar lei esse auxílio que será fundamental para essas crianças e adolescentes de todo o Brasil. O senador Paulo Paim também tem uma proposta para melhorar a vida dos órfãos da Covid. Ao final dessa entrevista, ele presta uma homenagem a todas as vítimas da Covid-19. Apresentei o PL nº 2528-2021 para que o Sistema S destine 5% das vagas de forma gratuita em cursos e programas de educação profissional para os órfãos. E que ele tenha uma ajuda de custo. Olhar para essa parcela da população é olhar para o futuro do nosso país. Fica aqui um apelo forte de uma criança para que sua vida e seu futuro não sejam esquecidos pelos nossos governantes. Dizes que sou o futuro. Não me desampares do presente. Dizes que sou a esperança da paz. Não me induzas à guerra, à violência. Dizes que sou a promessa do bem. Mas não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos. Não me abandones às trevas. O projeto Mães que Acolhem representa um compromisso social. É um movimento em cidadania que traz consciência de que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Hoje, 70 crianças são atendidas pelo projeto. É uma família que vive em risco social. Uma família muito humilde. E com essa perda grande, eles precisaram de ajuda. Então, os adolescentes do colégio onde ele trabalhava se mobilizaram para ajudá-lo. E disso formou-se um grupo de WhatsApp com algumas mães. Eu sou uma dessas mães e nós começamos a trabalhar com essa família do Ryan para ajudá-los. Em princípio foi materialmente com mantimentos, roupas e tudo o que eles precisassem. Então, nós começamos a perceber que precisavam de uma ajuda maior. Uma ajuda através de psicólogos, médicos, advogados, enfim. hoje foi dia de entregar as suas doações à instituição Mães que Acolhem, que tem o objetivo de apoiar crianças e adolescentes de até 21 anos que perderam seus pais ou tutores, vítimas da Covid-19 em Jundiaí e região. A campanha União Solidária aconteceu durante o mês de julho. Foi um sucesso e nós agradecemos muito a cada um que ajudou doando ou divulgando. Como o aumento do número de casos de crianças que foram ficando órfãos dos pais para a Covid-19, nós percebemos que o projeto precisava ampliar o trabalho dele. E aí sim virar uma associação, uma associação profissional que auxilia os órfãos da Covid-19. Hoje, nós temos 69 crianças assistidas pelo projeto, onde nós acolhemos, fazemos acolhimento emocional, todo o trabalho com psicólogos, médicos, advogados, tudo o que essas crianças precisarem de 0 até 21 anos e também damos todo o apoio material que eles precisam. O projeto funciona da seguinte maneira, as famílias chegam até nós através de uma notificação dos hospitais públicos aqui de Jundiaí, eles nos notificam dos casos de óbito onde haviam crianças de 0 a 21 anos que ficaram órfãos dessas pessoas que faleceram. Eles nos notificam, nós entramos em contato com a família, fazemos uma triagem e vemos tudo que essa família precisa. O estado do Amazonas foi um dos mais afetados pelo coronavírus no Brasil. Diante de uma grande proliferação do vírus, houve o aumento do número de órfãos da Covid. Eu amo o meu próximo. Essa é uma ação que dá apoio às crianças que perderam os pais na pandemia. Em virtude de tudo isso, desenvolvemos com o Instituto IPEDES e seus voluntários um projeto chamado Eu Amo o Meu Próximo, cujo objetivo é levar assistência emergencial às crianças e aos adolescentes que ficaram órfãos, uma vez que eles perderam seus provedores e estão em situação de extrema vulnerabilidade social. Atualmente, nós estamos com 175 crianças e adolescentes sendo atendidos pelo projeto, do qual nós levamos cesta básica, alimentos não perecíveis, proteínas, leite e fralda descartável, com o objetivo de suprir as necessidades alimentares dessas crianças. Toda ajuda é muito bem-vinda nesse momento. A situação é muito mais grave do que nós imaginamos. Então, se nós nos unirmos nesse momento e ajudarmos essas crianças, com certeza eles irão sobreviver. Quero agradecer as pessoas que estão fazendo essa doação, os padrinhos, as madrinhas, que Deus abençoe grandemente que eles possam vir ajudar mais outras crianças ólfãs que ficaram dessa pandemia. Quero aqui agradecer cada um de vocês pela essa ajuda e há sete meses eu venho aqui e estou me ajudando. Muito grata por isso. Tenho quatro sobrinhos que ficaram ólfãos, tenho mais três filhos, então são sete. Eu imagino no futuro deles, não tenho nenhuma renda, não tenho salário nenhum, então não preocupo muito com a situação deles e quem estiver vendo esse vídeo e que puderem me ajudar de qualquer forma, eu agradeço. Sou pai de duas gêmeas que nesse momento ficaram ólfãos da mãe, porque ela estava grávida e depois de parto ela pegou com o Covid. Não está sendo fácil esse momento que a gente está passando, ainda estou um pouco abalado pela perda da minha esposa. A respeito do auxílio, auxílio para as crianças que necessitam verdadeiramente, que ficaram ólfãos de pai, ficaram ólfãos de mãe, esse auxílio seria uma ajuda muito boa para as pessoas porque nesse tempo de pandemia tem várias pessoas que estão desempregadas também, como eu, que estou desempregado no momento, graças a Deus, tem pessoas que me ajudam, tem pessoas que me erguem o braço, que me erguem a mão. Seria uma boa o governo chegar e poder ajudar essas crianças, não por mim, mas por elas, pensar no futuro delas mais na frente. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar o site da TV Senado no endereço senado.leg.br barra tv ou no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Tchau!